Ó, vai, vai, três chances, bora Breroso, ia chorar não né, escolhe dois, vai, vai Luquinha, vai Luquinha, qual a melhor pista Luquinha, vem aqui Luquinha, do Breroso, ae, três chances, bora, e aí Davi, e aí Davi, tu não ganhou nada ainda Davi? Ganhou, ganhou, mais uma Davi, e aí Davi, é isso aí ó, bora, bora, bora velhinho, vamos de novo, três chances, esse, esse é, peraí galera, esse é danado, esse aqui já, vocês não vão ganhar dele não hein, escolhe dois, Aí, vai, peraí, valendo Opa, bora, bora, bora tio patinhas, três chances Final da fila, final da fila Êêêêêêêêêêêêêê, escolhe dois Aê! Bora, três chances, bora Caraca, na primeira, hein Escolhe dois, dois Aê! Ai, que delícia!